Olá, bom dia, bom ano, me chamo Cintia Barra, sou professora de VC de CFB e vamos dar prosseguimento às nossas revisões. Hoje falaremos sobre quando a matéria e a energia se encontram, certo? Sabemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço e energia. É a capacidade de causar a mudança ao fazer o trabalho, o calor que nos aquece, a luz do sol, das lâmpadas são formas de energia. Todos os seres vivos são feitos de matéria e precisam de energia para que seu organismo funcione, ou seja, pode ser mesmo uma planta, uma bactéria e nós seres humanos. Outra propriedade da energia é que ela possui várias formas e pode ser submetida de uma forma para a outra. É o caso da energia cinética e energia potencial. Energia cinética é a energia do movimento, a potencial é a energia química. Também temos a energia térmica e esta participa da mudança de estado físico e da matéria, tá? Está relacionada à temperatura dos corpos. O conceito de energia térmica se diferencia de calor. O calor é a energia que passa de um corpo para o outro, ou seja, a energia térmica em trânsito. O calor sempre passa do corpo de maior temperatura para o corpo que tem menos temperatura. Esse fenômeno ocorre até o momento em que os dois corpos atingem a mesma temperatura. Ou seja, eles vão atingir o equilíbrio térmico, onde não há mais transmissão de calor. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre energias. Acompanhem pelo livro e estudem para a nossa prova. Muito obrigada, até logo!